MÚSICA Não leva a melhor pro segundo momento, recupera pra Lusa Gustavo Ramos, se mandou, cobertura perfeita agora do Joaquim Ele faz o chutão mais à frente, Marzagão toca nela, olha a portuguesa Natan mais uma vez, Matheus Fernandes, vem um pouco mais de espaço no ataque O passe rasante, Marzagão, por baixo tirou Ele prende a bola, muito bom em fazer isso, protege muito bem ela Tentou o passe pro cabelo, ficou curto, Marzagão bem demais Mas como já havia dito a Ju, Marzagão fazendo uma excelente partida até aqui No lance do Queiroz, devolveu, Renato, brecou, limpou a marcação, ainda ele no lance Renato Augusto cortou mais um, Marzagão no corte Recebeu, Guilherme Ibiru tá um pouco mais atrás, Silvinho faz a proteção Chega bem demais o Marzagão, que partida do Marzagão Um pouco de dinâmica na base do passe, chega com o Gustavinho Força essa jogada, Marzagão no meio do caminho, se jogou, tirou Trocando essa bola no campo de defesa Tenta fazer aí o seu trabalho de posse de bola no campo defensivo E a portuguesa já subindo essa primeira linha de marcação Fazendo essa retomada de bola, vem com o Marzagão Bola erguida lá no campo de ataque, buscando o título Desvio de cabeça na zaga da portuguesa, vem o Marzagão mais uma vez E ajeita mais atrás aqui pro domínio da zaga com o Bruno Leonardo Na tela pra você Vai continuar a cobrança Marzagão sobe de cabeça Bola Manda o lançamento na frente de novo Daniel Costa você vê aqui prontinho pra entrar em campo Marzagão de novo, sai jogando com categoria Pouquíssima do jogo Aí o passe atrás agora com o Marzagão Boa abertura pela direita com o Pará Sete minutos Segunda arbitragem Na sequência a tabela funciona Marzagão Lançamento lá do outro lado Pra velocidade do Gustavo Ramos Outra quatro Bruno Mendes Esse é Adson Topaz pelo meio Dois jogadores pra poder interceptar Quem saiu com a bola foi o Marzagão Afasta parcialmente Volta no Biro Cruzamento Quem é que sobe por ali Sobe o Marzagão Consegue afastar Bruno Leonardo Volta com o Marzagão Segura, contorna Limpou bem a marcação do Renato Augusto E abre aqui do lado direito com o Pará Sempre com as ações por ali Camisa 17 tentou Passa no meio Consegue afastar o Marzagão por ali Lateral cobrado Adson Adivinha quem apareceu Dessa vez era o Marzagão Talisson Marzagão Seria apertado pelo Yuri Alberto Conseguiu recomeçar ali a jogada com o Robson Mas através do saiu com o Marzagão Direito com o Marzagão A agosto que caiu E agora a jogada com o marzagão A jogada com o Marzagão Para a jogada com o Marzagão A agosto que caiu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.